Música Haja conta de luz e ouvidos para aguentar essa cantoria Bom dia seu Zé, eita que está afinadinho, vou até pegar meu celular para fazer um snap da sua cara logo cedo É muito importante que nesse momento elas se lembrem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo aniversário E pedir para aqueles que já se foram muita luz, muita coisa boa, porque com certeza a vida continua Eu pelo menos acredito nisso piamente, festejar o Natal é festejar, digamos assim, o nosso próprio nascimento Nós como cristãos que somos, nós cremos nisso, um renascimento, uma nova vida Eu acho que é muito importante a gente não pensar só na festa, na comida, na bebida Que sempre, para aqueles que podem ter esse prazer, essa festa Que tenham, que aproveitem, mas que se lembrem também daqueles que não têm essa oportunidade E pelas ruas vão te seguir E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Fozes de rir Música 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 Já nasceu o teu menino Para o nosso bem Faz na terra Pede o sino Alegre a cantar Atenção Deus menino Nesse nosso lado Bate o sino Pequeno sino Que eu tenho Já nasceu o teu sino Para o nosso bem Faz na terra Alegre a cantar Atenção Em teu filho Nesse nosso lado